Prepare-se para uma viagem pelo universo Extraordinário de Neymar Júnior Um dos melhores jogadores de futebol do planeta É hora de desvendar todos os segredos, triunfos e desafios Que moldaram a jornada de sucesso de Neymar Júnior Fique ligado, pois este vídeo promete ser uma verdadeira montanha russa de emoções Antes de mergulharmos na história do menino Ney Não se esqueça de compartilhar com quem você sabe que é fã do crack Era o ano de 1992, nas movimentadas ruas de Mogi das Cruzes, São Paulo O novo capítulo da história do futebol estava prestes a ser escrito No meio de uma realidade humilde e simples Nascia Neymar da Silva Santos Júnior O jovem que se tornaria a maior promessa do futebol brasileiro Desde os primeiros passos, Neymar já estava destinado a fazer história com uma bola nos pés Aos 3 anos de idade, enquanto a maioria das crianças aprendia a andar e falar Ele também começava a desenvolver sua habilidade com a bola Como se o destino sussurrasse em seu ouvido desde cedo Este é o seu caminho Seus pais, um mecânico e uma dedicada dona de casa Trabalhavam arduamente para proporcionar uma vida modesta à família Moravam em um único cômodo na casa da avó, na periferia de São Vicente Neymar, no entanto, não deixaria que essa condição determinasse o rumo de sua vida A infância de Neymar não foi marcada por luxos e privilégios Em vez disso, ele encontrou seu campo de jogo nas ruas Onde o asfalto quente e os sonhos de uma nação inteira forjavam o seu espírito determinado O bairro que viu o jovem craque crescer Não se encaixa no padrão de áreas perigosas, frequentemente noticiadas Como as favelas brasileiras Pelo contrário, as ruas do seu bairro de origem irradiam uma atmosfera positiva Caracterizada pela autêntica essência brasileira Assim, a jornada de Neymar começou não com aplausos Mas com a determinação de um garoto das ruas Disposto a superar qualquer obstáculo O futebol era mais do que um esporte para ele Era um sonho, uma paixão que crescia em seu coração E o levaria a voos mais altos do que ele poderia imaginar Era o início de uma história de superação, perseverança e talento Que iria cativar o mundo e fazer de Neymar Júnior um ícone do esporte global O jovem Neymar ingressou nas categorias de base do Santos com apenas 11 anos Desde cedo, já era tratado como uma verdadeira joia por seus treinadores E sua jornada rumo ao estrelato ainda estava apenas começando Mesmo na adolescência, Neymar era alvo da atenção da mídia E sua fama rapidamente ultrapassou as fronteiras das quadras Aos 14 anos, ele participava de amistosos com jogadores que já eram consagrados profissionais Uma transição que o colocava em destaque no cenário do futebol Foi nessa fase que Neymar cruzou o caminho de Paulo Henrique Ganso Um encontro que moldou o futuro do futebol brasileiro Os dois jogadores se tornaram parte do time santista que conquistaria títulos memoráveis Como a Copa do Brasil de 2010 e a Copa Libertadores de 2011 Entretanto, uma reviravolta se aproximava Aos 14 anos, Neymar embarcou em uma viagem com destino à Espanha Onde realizou um estágio no aclamado Real Madrid Naquela época, o clube contava com lendas como Ronaldo, Zidane, David Beckham e Roberto Carlos Neymar impressionou nos testes Mas a diretoria do Real Madrid não viu razão para investir uma quantia significativa Em um jogador de apenas 14 anos Apesar disso, a lenda de Neymar, que cativa tantas crianças e adultos no mundo todo Estava apenas começando a ser escrita Mas os frutos do seu trabalho em campo já estavam sendo colhidos O sucesso dele mudou o destino de sua família Com seu talento, uma nova realidade se desenhou O jovem prodígio passou a ganhar um salário considerável E sua família conseguiu adquirir um apartamento próximo à Vila Belmiro À medida que os anos avançavam, ele já conseguia sustentar a sua família com seu talento Um feito notável para alguém tão jovem E então, aos 17 anos, Neymar tornou-se titular no time principal do Santos E sua estrela brilhou ainda mais intensamente Grandes marcas começaram a notar sua grandiosidade E ele assinou contratos que o colocaram sob os holofotes do mundo Com grandes marcas como Claro, Banco Santander, Guaraná Antártica, Nike, Panasonic, Tênis Pé Baruel e Lupo Naquele ano, ele fez sua estreia no Campeonato Paulista Escrevendo as primeiras linhas de sua história de sucesso Marcando seu primeiro gol na competição, ele não passou despercebido Sendo eleito a revelação do torneio No ano de 2010, Neymar emergiu como um verdadeiro protagonista No Campeonato Paulista, ele incendiou a competição E auxiliou o Santos a conquistar o título estadual Mas sua saga estava apenas começando Na Copa do Brasil, Neymar se tornou o artilheiro do torneio Levando sua equipe à vitória Com a vaga na Copa Libertadores assegurada, ele não parou por aí Terminando o Campeonato Brasileiro como vice-artilheiro No mesmo ano, o jovem talento recebeu sua primeira convocação Para fazer parte da tão esperada seleção brasileira Assim, a realidade do sonho de todo jovem jogador de futebol bateu à sua porta Ele estava prestes a vestir a lendária camisa amarela A mesma usada por ícones do futebol brasileiro Os amistosos que participou foram uma oportunidade de mostrar seu talento em nível internacional Ele não decepcionou, brilhando nos gramados e conquistando a torcida com seu futebol ousado Mas a jornada de Neymar na seleção brasileira não foi isenta de desafios Já que ele enfrentava algumas polêmicas por desentendimentos com treinadores e jogadores Algo impossível de se controlar devido à sua personalidade forte Em um momento delicado após um atrito com seu treinador no Santos Neymar viu-se excluído da convocação da seleção Foi um golpe duro, mas ficou a lição, né? Essa pausa na seleção seria apenas um capítulo em sua história Uma oportunidade para crescer e amadurecer E então chegou o ano de 2011 O ano de consagração Neymar já era considerado um dos melhores do Brasil O Santos brilhou, vencendo o Campeonato Paulista e conquistando a Copa Libertadores Neymar deslumbrava a todos Não apenas com a sua habilidade, mas também com seus gols E, é claro, ele esteve presente no Mundial de Clubes da FIFA Onde o Santos enfrentou o gigante Barcelona Reescrevendo um capítulo épico de sua jornada No Sub-20, o craque começou a brilhar intensamente E não era à toa Neymar estava determinado a deixar sua marca Participando do Campeonato Sul-Americano O Brasil tinha um objetivo claro Conquistar o título e garantir uma vaga nas Olimpíadas de 2012 Ao final do Sul-Americano, Neymar estava no topo das estatísticas Com um total impressionante de nove gols Ele se tornou o artilheiro do torneio Um título que refletia sua habilidade e paixão pelo futebol Esse era apenas o começo de uma carreira que brilhava nos palcos internacionais Nessa mesma época, foi que seu filho, Davi Luca, veio ao mundo E trouxe para a vida do menino Ney, de apenas 19 anos Um propósito ainda maior Ser um grande pai Neymar já tinha se relacionado com Rafa Lancelotti e Fernanda Barroso Em um pequeno intervalo de tempo O romance com Carol Dantas também foi breve Mas juntos tiveram um menino, batizado Davi Luca Apesar de nunca terem oficializado o namoro A amizade e o eterno laço construído pelo filho Se tornaram pilares inquebráveis da relação dos dois Em 2012, Neymar continuou a ser a força motriz do Santos Alcançando a marca de 100 gols em sua carreira Com a conquista do tricampeonato paulista Ele solidificou seu lugar na história do clube Tornando-se o maior artilheiro da era pós-Pelé Apesar das atuações de destaque no campeonato brasileiro O título escapou de suas mãos Durante seus anos no Santos, Neymar colecionou títulos Provando ser uma força imparável nos campeonatos paulistas Na Copa do Brasil e na Copa Libertadores Além de lançar vários visuais icônicos que ditaram moda por aí Com um sorriso cativante Ele compartilhou sua paixão por experimentar diferentes visuais Principalmente quando se trata do seu cabelo Neymar transcende as expectativas com suas escolhas de estilo Deixando todos curiosos sobre o que ele fará a seguir Sua confiança em expressar sua individualidade Tanto no campo quanto com seu visual É uma parte fundamental de sua essência Mas isso não quer dizer que um craque como ele Não enfrentou barreiras nessa trilha Repleta de altos e baixos A vida do menino Ney é mesmo como uma montanha russa de emoções Os holofotes da fama revelam não apenas a genialidade nos gramados Mas também os desafios fora deles Foram várias as vezes que suas atitudes foram alvo de duras críticas da mídia Reportagens afirmavam que Neymar e seus colegas de equipe Participavam de festas com garotas de programa Chocando a todos O então técnico Dorival Júnior, indignado Exigiu que Neymar e os demais jogadores fossem punidos No entanto, a diretoria do Santos não atendeu ao pedido Criando uma verdadeira tempestade nos bastidores do clube Alguns se perguntam se as festas frequentes Não prejudicam seu desempenho nos jogos Afinal, Neymar era considerado por muitos como o herdeiro do trono de Pelé E sua dedicação poderia levá-lo a alturas ainda maiores As controvérsias que cercam Neymar Júnior são uma parte intrigante de sua jornada E as opiniões sobre ele variam Mas não se pode negar que ele permanece como um ídolo do futebol mundial Cuja vida pessoal continua atraindo a atenção de todos Trilhando novas oportunidades Em 2013, Neymar se viu sendo disputado por grandes times Como Chelsea e Real Madrid Que já havia demonstrado interesse no passado Assim, o ano marcou o início do fim de sua jornada no Santos Em maio, ele disputou sua última partida pelo Santos Antes de alçar outro voo de volta a terras espanholas Mas dessa vez, rumo ao icônico Barcelona Enquanto isso, no coração do craque Uma história de amor que encantou o Brasil também estava sendo escrita Neymar Júnior e a talentosa atriz Bruna Marquezine Viveram um romance que inspirou fãs E ganhou o apelido carinhoso de Brumar O casal, jovem e repleto de cumplicidade Era adorado por uma legião de admiradores Que vibravam a cada aparição pública As redes sociais foram inundadas com fotos e declarações de amor E todos pareciam concordar que eles eram o par perfeito Quem não suspira com uma história tão encantadora, né? No entanto, o conto de fadas sofreu reviravoltas inesperadas Em 2019, a imagem de casal perfeito desmoronou quando Neymar Júnior foi acusado de traição Algumas modelos foram apontadas como possíveis casos do jogador Mas nada nunca foi de fato confirmado Após muitas idas e vindas, o icônico casal deu um ponto final no relacionamento Paralelo à vida agitada do menino Ney Sua carreira internacional estava em plena ascensão Durante o processo de transferência para a Espanha Neymar foi acusado de sonegar impostos durante os dois anos anteriores Inclusive os pagamentos feitos pelo Barcelona em sua transferência do Santos A trama culminou na investigação da justiça espanhola sobre a família de Ney Congelamento de alguns bens do jogador E na saída do presidente do time catalão envolvido no caso Mas tudo ficou esquecido quando finalmente Neymar chegou ao Camp Nou E foi recebido por uma multidão apaixonada de 56 mil torcedores Estabelecendo um novo recorde no estádio Era o início de uma era brilhante e repleta de emoções Sua primeira temporada no Barcelona já mostrou um vislumbre de seu talento Culminando com a conquista da Supercopa da Espanha Na temporada seguinte, a estrela brilhou ainda mais intensamente Sendo parte integrante do time que arrebatou o campeonato espanhol A Copa do Rei e a Liga dos Campeões da UEFA Um feito notável que o colocou nos holofotes do cenário internacional Mas foi no ano seguinte que o mundo testemunhou um dos momentos mais impactantes Da história do futebol durante a Copa do Mundo Neymar entre os 23 convocados pronto para brilhar com a camisa amarela O país inteiro tinha suas esperanças depositadas no talento do menino Do campo em uma maca e levado às pressas para o hospital Os exames revelaram uma fratura na terceira vértebra lombar Era uma lesão séria que o afastaria da Copa do Mundo O país inteiro compartilhou a angústia de perder seu astro em um momento tão crucial Muitos apontaram esse trágico acontecimento como um dos principais motivos para a posterior eliminação do Brasil Pela Alemanha em uma partida devastadora que ficou marcado pelo resultado de Satchel Segundo os médicos, Neymar teve muita sorte, pois por pouco não ficou paraplégico A superação e a força necessárias para se recuperar dessa terrível lesão Só acrescentaram à lenda de Neymar, tornando-o um ícone do esporte Cuja história é marcada não apenas pelos momentos de glória Mas também pelas batalhas pessoais que enfrentou ao longo de sua carreira Após um tempo de recuperação no Barça, os títulos continuaram a chegar Ao conquistar esse incrível enredo, o trio MSN composto por Messi, Soares e Neymar Logo se tornou uma das parcerias mais temidas do futebol mundial Arrebatando corações e conquistando troféus No entanto, como em qualquer grande história, até mesmo os mais brilhantes protagonistas se enfrentam desafios Neymar passou por um período de seca de gols, sendo alvo de críticas por sua aparente raiva excessiva e simulações em campo Nessa fase, Neymar também enfrentou turbulências nos bastidores Com relatos de desentendimentos com colegas de equipe e a diretoria do clube Mas o destino ainda guardava mais uma reviravolta É aqui que a narrativa leva um novo rumo com a emocionante saga de Neymar nas Olimpíadas de 2016 Um momento que ficará para sempre marcado na história do futebol e na vida deste talentoso jogador Mesmo após tantas críticas, Neymar voltou a viver uma grande fase com a camisa da seleção Depois de vencer o inédito título olímpico Definitivamente, esse foi um dos momentos mais marcantes da história do jogador Que se emocionou e comemorou muito o Ouro Olímpico No ano seguinte, Neymar Júnior deu adeus ao time catalão e iniciou seu destino nos campos pelo Paris Saint-Germain Fazendo história como a transferência de jogador mais cara daquela época O momento de sua estreia no PSG foi pura magia Quando sua habilidade com a bola fez a diferença com gols e assistências fenomenais Na grandiosa arena da Liga dos Campeões da UEFA e nos campos da Liga Francesa Neymar brilhou, mantendo uma média extraordinária de gols e assistências por jogo Ele carregou o PSG rumo a vitórias gloriosas na Supercopa da França E alcançou o sonho de levar o clube às tão sonhadas semifinais da Liga dos Campeões No entanto, sua jornada também contou com mais lesões, suspensões e desafios na dinâmica da equipe Que testaram sua resiliência Como por exemplo a aproximação e depois o afastamento inexplicado com o francês Kylian Mbappé Ou os ataques por parte da torcida parisiense Ainda nas dificuldades, o craque encontrou o ânimo com a ida do amigo Messi para o clube O marco importante na mesma época foi que o mundo voltou os olhos para Neymar Indicando-o ao prestigioso prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA No final da temporada 2022-23, após seis anos de glória e dedicação incansáveis Neymar se despediu do Paris Deixou um legado como um dos maiores artilheiros da história do clube com 118 gols Paralelamente a isso, Ney mergulhou em um novo capítulo amoroso de sua vida Ao se apaixonar por Bruna Biancardi Uma mulher que despertou a atenção por sua semelhança incrível com a ex, Marquezine Apesar das idas e vindas, o amor floresceu e deu frutos Como o nascimento da pequena Mavi em 2023 Entretanto, durante a gestação da influência, Neymar errou Foi moleque, sendo flagrado em um vídeo comprometedor com outra mulher Uma situação complexa que abalou o relacionamento Diante da repercussão, Neymar recorreu ao Instagram para pedir desculpas à sua amada Um gesto de arrependimento por parte de Ney Mas que continuou dividindo opiniões Pois, algum tempo depois, surgiram novos rumores de traição por parte do atleta Em meio a um turbilhão de emoções na vida pessoal O atacante participou de uma movimentação que surpreendeu o mundo do futebol Após uma onda de jogadores deixarem a elite do futebol europeu Incluindo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi Neymar se rendeu ao futebol árabe e foi transferido para o Al-Ilau Mas o que realmente chama a atenção é o mega contrato de 1 bilhão e 700 milhões de reais Por dois anos Que o tornou o segundo jogador mais bem remunerado do planeta Perdendo apenas para o lendário CR7 Com os ganhos no futebol e os negócios que envolvem o seu nome Neymar se tornou o único brasileiro a figurar na lista dos atletas mais ricos do mundo Com um patrimônio de aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de reais Uau! Até aqui estava indo tudo bem para o menino Ney Porém, ele terá que travar uma nova batalha A décima lesão grave de sua carreira É, o atacante da seleção brasileira rompeu o ligamento cruzado anterior E o menisco do joelho esquerdo na partida contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 A notícia que chocou fãs do mundo inteiro chegou com a incerteza do futebol do craque Quanto à sua recuperação e se ele poderá ou não voltar aos campos Uma nova barra a ser segurada pelo Ney Mas que ele certamente vai conseguir superar Como nas outras vezes, né? Afinal, esta é a história de um garoto que superou todas as expectativas Conquistou o mundo, enfrentou obstáculos e vive em uma realidade que é o sonho de muitos Que possuem uma origem humilde como a dele Muita, mas muita sorte para ele na sua recuperação E também na continuação desta linda jornada E você tem chance de ser um excelente jogador, você acredita nisso? Deu se fizer sim É? Eu acredito, eu acredito Eu acredito, eu acredito